Bem, isso, ok, atrás ainda está um bocadinho, tenta fazer um bocadinho mais de flexão da ganacha no canto, e em direita outra vez, e se ele baixar a nuca, monta com as pernas, nesse caso se calhar a perna de fora, que ele está-te a esconder-se da rédea esquerda. Vê se tinhas um bocadinho mais das rédeas mais estáveis, mais tensão um bocadinho na rédea de buridão. E a perna esquerda, a perna esquerda atrasa um bocadinho, não é? Mas ele tem ali a vara muito à grande do lado direito, que lhe agravança ali. Eu acho que também tem a ver com isso. Eu acho que deves procurar, e até para a tua referência, antes de fazer qualquer exercício, qualquer canto, qualquer mudança de direção, fletir a ganacha, não é encurvar, fletir a ganacha a esse lado. E porquê que isto vai dar-te referência? Porque quando tu fletes a ganacha, se ele se põe por debaixo da mão, tens aí uma oportunidade para corrigir, para pôr mais energia vindo das pernas para desficar às rédeas, ou uma meia paragem porque ele passou para lá do ponto de equilíbrio. E, portanto, cada intervenção na ganacha dá-te imensa informação e mais controle. Portanto, por exemplo, tu agora vinhas a direita para a parede e começaste a se assenciar a perna um bocadinho de surpresa. Para mim, pelo menos, flete, vais a direita, fletes aqui, está no sítio, baixou, levantou, não sei o quê, está nas rédeas. Então, agora, assenciar a perna. Vou a direita, tenho um canto, flete, vou mudar para a linha do meio, flete, e fletes quantas passadas antes do canto ou de mudança de direção que te permita controlar. Se for um cavalo de grande prémio, tu fletes e viras. Agora, se é um cavalo novo, se calhar fletes três passadas antes e tens aquelas três passadas para aferir e para afinar. E todas as mudanças de direção é uma oportunidade para melhorar a conexão e o controle. Pois, ao fim, o que acaba é preparar mais tempo. Pois, pois. E fletir até encontrares o gás disponível para sentires que quando saires a ladear já não tens resistência. Por exemplo, para ele agora está-te a dizer, não é? Tu se vais com ele direito, vais muito bem. O cavalo vai aí direito, igual das rédeas. Cada vez que o dobras um bocadinho, vai para baixo, depois vai ali um bocadinho. É ou não é? Pronto. É uma informação. Não é? Tu não tens que evitar fletir. Eu acho que devias era fletir mais até conseguir-se encontrar. A forma de evitar que ele, cada vez que lhe pedes uma flexão, se esconda das tuas rédeas. Não é? É uma oportunidade. Não evites. Isso, vá, vá. E não avances a mão. Tenta não disfarçar. Tu aí és muito artista e assim que o gajo se esconda um bocadinho, fazes logo assim um jeitinho com a mão e disfarças. Tenta evitar esse disfarce. Tenta só... Ou com as pernas, ou com a rédea de fora que solta ou que agarra. Isso, não avances demasiado a mão. Não avances. Deixa estar a tua mão. Isso. Ritmo. Ou, ou, vá-te à cabeça. Anda, anda. É só o ritmo. Eu não estou a dizer para abrandar. O ritmo sim, abrandas. Mas os quilómetros por hora continuam os mesmos. Isso. Se baixou e soltou a rédea esquerda, o que é que tu tens que fazer? Segurar a rédea direita. É só tirar um café ali. Ganacha primeiro, encurvação depois. Bora. Está lá a mata. Está lá a mata. Para que tu queres chegar... Põe lá a passo um bocadinho. Eu acho que isso é uma coisa que tu... Pronto. É um bocadinho mudar um bocadinho a tua... Não é mudar, é tu adaptares. Eu acho que não é mudar. Porque tu há outras coisas que eu conheço, noutras modalidades, que tu montas assim. E tens que montar assim. Tu tens que chegar ao ponto que queres dar mais impulsão, agarras mais as rédeas. Não é só as pernas. Porque tu queres dar mais daqui para ali, mas daqui para atrás outra vez. Tu tens que chegar ao ponto que agarras as rédeas e dizes, agora vou fazer P.A.V. E está a fazer P.A.V. porque o cavalo tem um código que ele leu, sou ele, e consegue... Não. Eu tenho que dosear. Seja trote de trabalho, trote de concentrado, trote de largo, passagem, P.A.V. É a mesma ajuda. Só que aumentas os graus. Mas isto tem que vir da perna, que diz à perna dele para avançar. Este movimento chega-te à mão e tu retornas esse movimento outra vez para as pernas. Portanto, se vais, pões o equilíbrio, soltas as rédeas. Ora, aqui está. A baixada das ajudas. Epá, é porreiro até certo ponto. Mas depois, aqui, eu acho que o que está a acontecer é que vai tudo a embaixada das ajudas. E tu, cada vez que queres intervir, há umas... Não vais ter transição. Hã? Arrisca-se a parar na transição. Pronto. E isto, nesta disciplina, é lixado, porque isto tem que ser sempre assim. Não pode haver... E, portanto, se tu vais muito a bonito naquela parede, mas depois aqui queres fazer um ladear, para entrar no ladear, tralim, pum, pum, tintim. Depois entras no ladear, vai muito bem. Depois desfazes o ladear, tralim, pum, pum, pum. Está a perceber o que é que quer dizer? Tem que haver uma estabilidade, que é essa conexão entre a perna e a mão. Isto está tudo a funcionar ao milímetro. É, está a tê-lo num contacto sempre igual, mesmo se calhar tens que ter um bocadinho mais... Não digo forte, mas pronto. Mais contacto do que aquilo que tu preferias ter. Mas ter um contacto que é possível ser mais homogéneo, do que ficar a zero gramas e, de repente, qualquer coisa. E depois zero gramas e... Quer dizer, mais a teres. Mas imagina-se, tens um quilo, passar do quilo para as 750, do quilo para um quilo de 250. Estás a ver, andas ali. E nunca chegar até zero. E nunca cá, perfeitamente ligeiro, dizer, pá, mas assim está forte. Ok, mas com o tempo, o gajo vai ganhar estabilidade. A ligeireza tem que ser da reunião. Não pode ser de... Então vai com o tempo, com o tempo vais começar a passar. Em vez de ser um quilo, um quilo de 250 e 750, vai passar a ser 500, 250 e 750, percebes? Pois isso depois é o gosto de cada um. Eu prefiro um cavalo. Eu não gosto de um cavalo. Há um cavalo que vai com um quilo e vai ligeiro e há outros cavales que... Pois, tem que ser... Pois, exato. Pois é, cada um tem o seu feeling. Agora, o que há é... Tenta ter um contacto de maneira a... Quando tu passas para um contacto mais seguro, não destabilize a atitude. Percebes? Pois. É mais isso. É, é, é... Eu posso aligerar e voltar a agarrar mais sem nunca perder a conexão, nem perder a atitude. Exatamente. É sentir-se... Conseguires perceber, ok, eu consigo aligerar ou agarrar mais sem que o cavalo mexa a cabeça. E que não altera o ritmo. O ritmo não, a cadência. O ritmo é os dois tempos do trote. Good. Para isso é importante que ele vá por ele. Percebes? Que citas que ele está a trotar. Mete as pernas e citas que ele vai por ele. Não queiras fabricar o trote. Aquele trote, trote porque é trote. Trote porque vai para a frente. Isso. Porque ele quando estiver descontrido a trotar para a frente, ele vai trotar grande. Aí está. Aí está. Sim, é isto. Hã? E este vai? Isto. Isso. Isso. Acontecer diz que ele... Dentro do contacto, Dentro do contacto. Acontecer diz que ele se aligeira muito. Em vez de querer soltar e empurrá-lo para ele ir buscar o contacto. Não. Fica no contacto e empurra com as pernas até encontrar o contacto. Fica no contacto. Isso. Fica no contacto. Fica no contacto e agora ajuda-o nas pernas. Isso, 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 isso. É mais... Vês? Estás a ver? Agora agarraste mais tempo. Não fizeste um toque na boca e soltaste. É agarrá-lo... É mais demorado. É mais demorado. Ajuda-o a equilibrar-se. Ajuda-o a equilibrar. As rédeas... As rédeas como se estivesse a aguentá-lo mesmo. Não tenhas medo de o aguentar na boca. Isso. Não tenhas medo de aguentar. Ora, fica quieto agora. Bem. Mas agora não alige... Ora, agora podes estar... Agora vais sondando-se dentro do contacto. Pode estar mais ligeiro. Mas sente que estás a ser. O que é que eu estou a querer dizer? Estica as rédeas. Estica as rédeas. Tem cuidado. Estica as rédeas. Segura no brilhão. Segura no brilhão. Ok. Eu estou aqui com a boca. Ok? Eu posso tentar estar aqui ou estar aqui. Estou aqui e estou aqui. E nunca estou solto. Estás a ser o que é que eu estou a querer dizer? Agora faz uma maior parada. Faz assim e faz uma maior... É que depois... Tu depois aí, quando tens que intervir, às vezes és um bocado imediato. Resolver. Pá, demora três passadas. Eu às vezes faço isto com o Ione. Às vezes com o Ione, ponho o Ione com as rédeas na mão e digo-lhe, vá, faz-me lá aqui o ladear. Trabalha lá aqui como se eu fosse a boca. E é este feeling que tu sentires, ok, eu tenho aqui alguma pressão, não é a ligeireza, mas porque a ligeireza não é uma medida de força só. É também a disponibilidade com que tu sentes o cavalo, não é? A ligeireza tem que ter a ver com o eclito. A ligeireza com o cavalo a andar horizontal é fácil. O cavalo traz o peso atrás e fica mais ligeiro à frente. É uma balança, não é? Se o cavalo está com o peso mais horizontal, está assim, está assim, está assim. Isso tem que ser. Mas a ligeireza não pode ser demasiado, nesta disciplina, demasiado isto de rédeas-bambas, porque senão tu cada vez que queres intervir... Por isso eu comecei por dizer que tens que intervir mais, quando disse dos cantos, das flexões... E tu... E agarrar não vai agarrar? Não, agarrar não vai agarrar. É que agora é de fora. Ele chegou lá e eu tenho alguma coisa nos dedos. É que é só os dedos. Eu tenho alguma coisa para fechar os dedos e pronto, está cá. Porque o cavalo fez isto... Está cá sem se retrair, não é? Exatamente, está cá e eu posso trabalhar, posso falar com o cavalo aqui. E então, quando eu intervenho no sentido das pernas, estou a fazer P.A.V. E quando faço P.A.V. fica mais leve. Mas continua lá. O problema é que este ponto não tinha, quando criava contacto, te emburcávamos. Emburcávamos, claro. E depois, quando se punha, fala pô. E agora já consegue. Claro, claro, claro. Mas isso depois... Não, depois tu visse com carácter também e tal. Mas atenção, não quer dizer que tu dentro da evolução não tenhas um momento em que o libertas pode deixar-se alivar sozinho. Claro, até para tu testares. Até para testares que o cavalo não está a suportar depois. Isso é que é sempre... A dificuldade é explicar entre contacto e suporte. Aliás, mesmo nas provas, há várias provas, mais de cavalos novos, que o juiz quer ver por três passadas as rédeas-bambas. Ele vai e diz assim, rédeas-bambas. E o cavalo tem que ficar na mesma atitude com as rédeas-bambas e agarra outra vez. Então quer dizer que o contacto não era suporte. E que o cavalo mantém o equilíbrio e o self-carriage. Mas é mais por... Como é que eu tenho a dizer? É mais porque a ver, este bocadinho agora que tu fizeste, agora aqui a ver, vê se o cavalo é ligado. Tu se calhar sentes pior. Se calhar sentes, é pá, mas eu assim, se tu queres fazer força. Mas a ver, as passadas foram todas muito mais iguais e corrigiste o cavalo. E o cavalo ia a trotar muito mais seguro. Porque tu, ao mesmo tempo, equilibras o gajo. Percebes? E eu acho que isso é... Vê-se bem. Vê-se bem. A rapidez da passada que ele o põe, pá, é o que deu a volta ao cavalo. Não, não, mas tem que ser. Tem que ser. Também ele tem que andar por ele. Andar aqui, a vez de andar assim, não é? Agora tens que encontrar um equilíbrio para pôr um bocadinho... Para pôr um bocadinho mais nas rédeas. Não sei se não diria até horizontal, se calhar. Porque ele já vai no equilíbrio... É um bocadinho rápido, que é aí que o conceito... A prova era sempre que ele é sempre que se pôr para baixo. Pois, pois, claro, claro. O que falámos e o que fizemos era sempre que se pôr um bocadinho... Já a pensar no futuro, não é? Dá só mais uma volta. Já vai dar um bocadinho a galop. A galop. A galop é a praia dele. E o freio, para mim, o freio está um bocado apertado. Para teres depois esse tipo... Se calhar é... A solução dele e a eficácia dele é esta rapidez. Põe os cavalos ali... E estão disponíveis para ir para ali, para ali. Agora tens que... Em provas de cavalos novos... Ô Gilberto, tu tens que mostrar um bocadinho mais lento os tempos de passada. Estás a perceber? A tua eficácia é essa. É que pões o cavalo rápido, depois aí o cavalo... E o gajo põe-se no equilíbrio que tu queres e com a disponibilidade que tu queres. Estás a perceber ou não? Agora, quando queres mostrar um cavalo de 5 anos numa prova, ele tem que mostrar um bocadinho mais de capacidade de carga, mais tempo em cima dos corvilhões... O que acontece é que quando ele o põe lento, ele sente que ele mergulha. Pois, desliga-se. Desliga-se, certo? Portanto, continua nesse teu... Vai e vem! Vai com o galope, vai com o galope que tu sentes bem. Vai ao galope que tu sentes bem. É isso. E agora, dentro do galope que tu sentes bem, tenta... Tenta não empurrar do terceiro tempo para o primeiro. Empurra... Empurra no outro tempo, diferente. Ou seja, que é para o cavalo não precipitar a primeira passada. Estás a perceber? Primeiro momento... Tenta encontrar a impulsão no tempo seguinte. Em vez de ir àquele tempo que todos nós empurramos porque vamos bem, confortáveis e empurras naquele tempo, tenta empurrar noutro tempo, noutro momento. Esse, esse, tac, tac. E segura a raiva de fora, não deixas-te encurvar-se tanto. Ora, 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 para aqui. Isso. Tenha certeza que ele vem se sentar atrás. É isso. Porque ele demora, que é em cima das pernas, não é? Ora, ora, melhora, melhora, melhora. Porque ele sentado vai. Ele sentado vai. Não demora o tempo suficiente, percebes? Bem aqui, bem aqui, bem aqui, Gilberto. Isso, aí, aí, aí. Olha para o teto que funciona. Olha para o teto que funciona. Não, não, bem aqui. É isso, é isso. Bem aqui, aqui estás-te a sentar nas pernas dele. É isso mesmo. Ora, ora. Já está a ficar mais lento. Agora sai para a frente. Agora sai para a frente. Isso, isso, isso. Agora sai para a frente. Agora põe outra vez. Estás a ver? Estás a conseguir já travar e não deixar-lhe emburcar. É isso mesmo, Gilberto. Um toquezinho de cavar. Ora, ora, ora. Bem, bem. Quando ele começar a ficar demais para trás, dá-lhe só um toquezinho. Só um toquezinho. Só para lhe dizer, vá, continua a galopar e não uses muito as pernas aí. Bem, bem, bem. É isso mesmo, é isso mesmo. Este é o galopo da prova. Percebes? E daí construir para o maior ou para o mais pequeno. Mas tens que ter este tempo de passado. Ali não ias emburcado. E já estavas a ter um tempo. Estavas com energia e não estavas a perceber. Estavas a evitar o terceiro tempo para o primeiro. Pois. Porque tu galopas. O que tu procuras está certo. Pois, está certo para o futuro e para corrigires o cavalo e está tudo bem. Agora, depois que queres fazer as provas de cavalos novos, temos que mostrar um bocadinho no tempo. Vai um bocado corrido, estás a ver? É. Mais, mais, pam, pam. E o juiz tem que ver o cavalo a vir, não é? Porque senão vai, ele vai bem, mas vai um bocado rápido. Quando vais lento, ele começa-te a perder, começa-te a vir para baixo. Portanto, tens que encontrar o ponto, como é que eu reduzo sem perder a atitude. São provas que pedem muito, agora um galope médio, agora não sei o quê. E tu vais neste galope médio, não há o patapum, o alongar da passada. Não, bem, bem. Pronto, tiveste que construir esta rapidez para teres a eficiência e para teres o controle do cavalo e já para pensar para o futuro. Mas agora, se calhar, tens de dar aí, vamos lá experimentar para o alento. Olha, está a ficar não sei o quê. Põe-lhe rápido outra vez. Porque já tens esta ferramenta. É, é dar-lhe o tempo de respirar, mais um tempo de respirar. E empurra num contratempo. Isso é que é difícil. Isso é que é difícil encontrar. É um gajo tirar-nos do cito. É como no trote, não é? Um gajo vai ao trote, um gajo quando empurra, quase sempre empurra no tempo, no tempo de suspensão, não é? Vais ali na passada, está, e o fazer... Tá, tá. Tá, tá, quando o gajo está ali, que é para o gajo mexer diferente, não é? É como um toque de vara. É como o toque de vara. Exatamente. Olha, é exatamente o que eu digo. Fazer um toque de perna como se fosse um toque de vara. Fazer um toque de perna como se fazes um toque de vara. É. Já reparaste quando tu vais... Mais rápido e fora do tempo. Tocas o cavalo e sempre o cavalo melhorar. Pronto. É rápido e fora do tempo. Exatamente. Que isso é como o toque de vara. É o que acelera o movimento. Exatamente. 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 Exatamente.